Olá, eu sou Itelvina Cavaleiro Cima, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, sou casada há 30 anos, mãe de dois rapazes. Eu comecei a minha caminhada espiritual em 2013 com o curso do Reiki e a partir daí eu fui sempre pedindo ao universo que me mostrasse qual era o próximo passo a ser dado. E foi aí que eu cheguei no curso com o professor Wallace. O que me motivou a me inscrever no curso era um sentimento grande de tristeza, um vazio no peito. Apesar de aparentemente ter uma família organizada, uma situação financeira estabilizada, um trabalho que me realizava, eu não me sentia feliz. Eu não me sentia bem, me sentia muito sozinha. E aí o que o curso me ajudou a entender é que o que eu procurava em outras pessoas, em lugares, estava dentro de mim. E eu me descobri a minha melhor companhia. Eu me descobri uma pessoa maravilhosa, um ser humano merecedor de todas as bênçãos que o universo tem para me dar. E a partir daí eu comecei o meu processo de mudança. E foi incrível. Porque quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a transbordar amor, alegria, paixão por tudo aquilo que eu fazia, isso contagiou as pessoas. E essa mudança atingiu meus filhos, meu marido, meus pais, meu ambiente e meus colegas de trabalho. E é maravilhoso a gente entender o retorno que o universo nos dá a cada atitude. E quando ele entende que a gente quer ser a cada dia um ser humano melhor. E aí eu entendi também o verdadeiro significado da frase, seja você a mudança que você quer do mundo. E o que eu tenho para dizer é somente gratidão ao professor Wallace e a todos os colegas de caminhada. E aí Obrigado.